Problemas do designer inteligente O problema do designer inteligente é que não se constrói um fundamento universal, e sim um sistema simplista e segmentado. Como o termo define designer inteligente, esse sistema deveria ser construído em todo o sistema do universo. O grande problema dos conceitos de cosmologia é que todos se adentram às singularidades. A tentativa, do designer inteligente, de fugir das singularidades, fazendo um conceito minimalista, gerencia uma quebra da credibilidade do sistema. O que parece acontecer é que a teoria do designer inteligente tenta sair do conceito de crença, fugindo da singularidade que viria da teoria, e assim tentaria fugir do conceito de ser chamado de religião. A questão é que toda teoria que faz uso de uma singularidade é meramente uma religião. Mesmo que tente dizer que não, toda a singularidade é meramente uma crença, uma mera religião, para ajustar a ideia que deseja se escolher. A ciência mais comumente aceita e gerencia um universo sem sistema racional de produção, o que quebra totalmente ao fundamentar a natureza a formação de seres conscientes, pois nesse caso o ser consciente também tem que se fundamentar em mecanismos não dirigidos. E nesse ponto a ciência física se separa das ciências sociais. O que novamente gera um conceito de crença. Enquanto a teoria do designer inteligente consegue definir um fundamento para o sistema sociológico, ele não demonstra designer inteligente nas funções prejudiciais do ser humano, como homicídio, suicídio, devastação e outros. Pois estes mecanismos não se apresentam como inteligentes. Assim, quando um sistema teórico busca meramente se fundamentar em apenas uma posição, ele se torna apenas uma mera busca de se colocar nos erros de outras teorias. E assim perde uma função real de explicar as coisas, para apenas tentar anular as outras teorias. Por exemplo, se defino que um alienígena desenvolveu a vida na Terra, eu vou recair em quem desenvolveu o alienígena, e mais, o alienígena seria mais complexo, ou seja mais difícil de ser formado por mecanismos não direcionados. Agora, se defino que o ser humano foi desenvolvido por uma entidade atemporal, perfeita e imutável, então a análise das características humanas acabaria por cancelar as propriedades, perfeitas e imutáveis da entidade. Pois teria que formar entidades perfeitas e imutáveis, para que fosse inteligente, no ponto de ser imutável e perfeito. Esses parâmetros que destroem a teoria em seu fundamento, é basicamente a tentativa de dizer que é uma teoria minimalista. Por exemplo, quando um satélite começa a ver mais profundamente o universo, e tais dados começam a ser questionados, grande parte dos agregados a designer inteligente vem mostrar os erros da teoria do Big Bang, o que é justo. Injusto, é formar uma teoria minimalista que não desenvolve mecanismos para serem questionados, se agregando apenas a alguns fatores que favorecem o conceito de designer inteligente, mas fugindo dos que questionam esse conceito. Assim, o designer inteligente na forma que está sendo aplicada não desenvolve um fundamento real para o conceito fundamental da ciência. Olá, nosso vídeo terminou, mas você encontrará muito mais novidades em nosso canal do YouTube, Busca da Verdade, e em nosso site reformadoresdasaude.com. Novidades em vídeos e textos com dicas sobre saúde, temas históricos, arqueológicos, educacionais, princípios e virtudes, matemática e física, geografia e ciência, metodologias e muito mais. Entre no nosso canal e em nosso site e você verá milhões de assuntos abordados ali. Não perca tempo. O conhecimento é poder. Esperamos você lá. Até mais.